Muito obrigado, Ed. Atenção, meu Brasil Veranil, está no ao quadro A Radiola do Zé Ressaca. E atenção, vamos botar a ficha, vamos botar a ficha. Como é que funciona esse quadro, Siqueira? Olha, você manda sugestões de música através do YouTube. Eu quero ver tal música, a gente põe a fichinha no seu lugar. Põe mais aqui, meu filho, embaixo das luzes. Aqui, cadê a luz aqui assim? Era bom que vesse na cara dele, né? Tá tudo ok aí? Imagem boa? Tá boa a imagem? Agora sim, agora sim. Vamos cantar, atenção, vou botar a ficha, hein? Vou botar a ficha. Vai! Carolina, Carolina, vou pro céu, vai Carolina. Pra dançar o cheio aí, hein? Carolina, todo mundo é carretinho. Carolina, pelo cheiro que ela tem. Carolina, um, 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 Carolina. Um, 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 Carolina, um, 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 Carolina, pelo cheiro que ela tem. A gente que nunca dançou Carolina, esse dia que dança Carolina, só por causa do cheirinho Carolina, todo mundo tava lá Carolina. E a gente, oi, ligado em 220, é lixo. Olha, olha as chaves. Ligado em 220. Ligado em 220. Vamos zumeir. Acenda essas luzes, por favor. Quem mexeu, hein? Foi o jumento, foi? Foi, foi o jumento, foi o jumento. Rapaz. Rapaz, não é possível, não. Mexeram na tomada? Chama aí o técnico. Vai, canta outra pra gente ir embora logo, pra terminar o quadro. Vamos lá. Brasil, já tá indo embora. Vai. Acuia, Renato. Rapaz, você não mexa na tomada, não. Minha vida é andar por esse país, ver se um dia eu estou feliz. Adando as recordações, das terras onde fazer pena ele tava... Vá. Vá. Dos amigos que lá deixei. Fecha o dinheiro, deixa aí, é. Chuva e sol. Ei, Vitor, agora queimou. Agora queimou. Desliga, desliga. 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 O Henrique falou que era bico. Ei, pode desligar. Não, agora queimou a máquina. Queimou. Falta o jumento e botou 220. Rapaz, não se faz isso. Gente, infelizmente a brincadeira acaba aqui. Vai, vai, vai. Tira, tira. Não, não é possível. Ei. E eu disse, olha, é 110 volts, não foi? Veja aqui, Elis, que situação... Que situação da... Eu que pergunto, Elis. E tá queimando aí, olha. Elis. Olha. Ainda tá queimando... Tem que ser... Meu Brasil... E se abrir a porta aqui atrás, eu saio. Já estamos... Ainda estamos nacional? Graças a Deus, meu Deus. Graças... Como é que é, Elis? Eu quero matar você. Estamos em rede nacional. Meu Deus do céu, ainda faltam três minutos. Olha... Não, não. Liga de novo, é 110. Ligue. Tá vendo? Oi. Oi? Quebrou a vitrola. Queimou a vitrola. Como é que faz o negócio disso? Nós temos três minutos aí. No Brasil, o Brasil quer ver você cantar. O Brasil quer ver você cantar. Ainda tem... Então vamos para uma reportagem. Bora. Acaba com isso. Francisco, filho, vai. Pelo amor de Deus. Mas, rapaz, queimou mesmo, né? Queimou. Tchau, Brasil. Boa noite. Até amanhã. Aê! 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 O que é isso? Apa aí. Estamos de volta. Aê! Ficamos para alguns estados. Peço desculpas pelo defeito técnico que acabou acontecendo. Lamentavelmente... Recolhe esse material, pelo amor de Deus. Não vai esperar o pior, né? Você pode entregar para o Wallace? E olha quem pega a toalha, pô. Obrigado. Obrigado. Eu peço desculpas. Nós tivemos um problema técnico durante a apresentação. Todo mundo sabia que esse equipamento é 110 volts, né? Botar nos 220, eu acho que de propósito... Isso é coisa de Mário César Filho. É, é. Eu tenho certeza que Mário César Filho está sabotando aqui. É que está guardado lá? Rapaz, queimou o transformador e o caneco do toalha. E graças a Deus não incendiou a TV, né? Bombeiro foi acionado, bombeiro civil. Nós temos uma equipe aqui, bombeiro civil. Mas a radiola foi para o concerto, não vai agora. A radiola foi para o concerto, ritmo quente. Deixa aberto, por favor, para sair essa fumaça, meu filho. Por favor. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos para o intervalo. Olha, como é que é, Liz? Desculpa, perdão. Olha, o Renato, o Renato, a cunha Renato, vai dar uma manutenção na radiola. Vai ver o que está havendo. Cadê o... Chama o Zé para mim, o Zé. Zé, por favor. Vem cá. Zé. Zé, ele tem... É problema certo com a energia. Chega aqui, por favor. Já descobrimos quem mafiou. Quem? Mário César Filho. Olha aí. Mário, Mário. Cadê o microfone, está ligado? Tá. Põe retorno aqui para ele. O Mário, por quê? Inveja do seu sucesso. É. Ele sabe que você está doido para substituir ele agora. É. O Mário? É, no alucinante. Não, o Mário não é invejoso, não. O Mário não é invejoso, não. Não, mas ele sabe que você quer tomar o lugar dele. É, eu não quero, não. Assim, desse jeito. Pegando fogo. Pegando fogo o quê? Não. Oxi, mas foi o Mário César que botou o circuito lá. Não, não. Tu viu eles lá, o negócio já está até gatilhado. Que negócio? Rapaz, esse negócio é... Qual negócio? Como vocês ativaram aquele negócio lá dentro? Quem ativou o quê, rapaz? Ali foi a tomada, botaram em 220. O jumento foi errado. Ali, o jumento... É jumento, foi tudo ou não? Ali é 110. O jumento foi... Todo equipamento ali, que veio da China, é importado ali, é 110 volts. Porraram 220, quebrou o vidro. Todos os LEDs queimaram. O vidro é energizado. O som, é. O vidro, ele é energizado e tem uma película especial, que acabou queimando. Quer dizer... O braço da radial derreteu. É. Mas você está bem. É, é, é. É, mas... Está bom de radiola, né? Não, não. Isso aí, isso é mentira dele. Isso é água sanitária. Atenção no Brasil, obrigado. Toalha, ô, toalha. Zé Saca, mas obrigado, parabéns. Amanhã a gente conserta. Está bom de radiola, né? O quê? Não, amanhã tem mais, amanhã tem mais. Não, está bom. E aí, amanhã, Renato vai dar uma geral, né? A assistência técnica. Está na garantia, fica tranquilo. E a garantia chinesa. Então, relaxa, que vai dar tudo certo, tá bom? Pessoal, eu vou para o intervalo muito rápido e hoje estreia o quadro Aonde Está a Dinamite. Desculpa, desculpa, desculpa. Qual é a granada certa? É. Eu vou explicar. O quadro é muito legal. É o seguinte, Alice, nós vamos colocar na mesa quatro granadas. Uma, uma, não tem nada. Três, tem. Estou sem. Não vai ser o contrário, não? Não. Hein? Não vai ser três, não tem uma, sim. Não, aqui, na televisão, criativa aqui sou eu. É melhor que a Endemol. É. De que a Hermosa. Atenção, presta atenção. Daqui a pouquinho, nós vamos para o intervalo para preparar aqui os explosivos e o esquadrão de bomba, já está aí o pessoal do... Então, daqui a pouquinho vocês vão ver, pela primeira vez na televisão, música, Renato, daqui a pouco, ao vivo, pela primeira vez na televisão, A Brincadeira. A Brincadeira. Perdeu. Morreu. Morreu. São quatro granadas na mesa. Quatro meninos do elenco serão convidados. O povo de casa vai dizer... O jumento pega a granada número um. Ai, é isso. É o povo que vai dizer o que a gente tem que fazer. É o povo que vai dizer. Mas aí, senhor. Fala a boca. Fala a boca. Eu estou querendo a regra agora. Então, o povo, a gente vai dar o... A gente vai... Oi? Quatro irão para a mesa. Olha aí. É, aí já não é mais comigo, né? Pode estraçalhar a mão. Pode mutilar dedos. Pode cegar. Pode. Mas tudo pela audiência da TV brasileira. Olha aí. Voltamos já com Perdeu, Morreu. Voltamos já. Voltamos já. Vai ser sensacional, olha. Vai dar bem.